Eu queria que você soubesse o quanto te quero Eu queria que você guardasse alguns beijos pra mim Eu queria que você me entendesse e não me esqueces de jeito nenhum Eu queria que você não me achasse uma pessoa comum Eu queria invadir sua vida pra morar bem no seu coração Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe outro alguém que me lembre você Eu queria que você soubesse que já não suporto Nossa vida sem os seus abraços, sem o seu amor Eu queria que você me aceitasse e não adiasse nada pra depois Eu queria que o sol da manhã encontrasse nós dois Eu queria invadir sua vida pra morar bem no seu coração Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe outro alguém que me lembre você Eu queria que você soubesse que já não existe outro alguém que me lembre você Eu queria invadir sua vida pra morar bem no seu coração Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda minha paixão Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda minha paixão Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda minha paixão Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda minha paixão